Olá todos bem-vindos eu só quero fazer uma pequena correção e é onde eu falo no princípio do vídeo ex-presidente da república não é ex-presidente da república queria dizer presidente dos estados unidos da américa por isso é uma pequena correção e não me levem a mal Ok às vezes quando eu falo rápido chapa uma palavra ou outra e é só isso que eu queria referir Ok Obrigado